Queria conclamar a todos, a gente que comece os preparativos para celebrar a festa da nossa padroeira, a padroeira do estado da Bahia, a Conceição da Praia é um dos símbolos da nossa cidade. Estamos nesse momento aí construindo o Caminho da Fé, que vai ligar a Conceição da Praia até o Santuário da Basílica do Senhor do Monfim. Então estamos fortalecendo também o turismo religioso na nossa cidade e estaremos lá para enaltecer essa data, uma data importantíssima para a nossa cidade, momento de renovar a nossa fé, nossas esperanças, pedir a proteção da Nossa Senhora da Conceição da Praia para iluminar nossa caminhada, nossa jornada, para a gente continuar trabalhando ainda muito mais pela nossa cidade.